Dar história, que é muito cedo para ir embora Fala do tempo, fala da cor Que se usava para o amor Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem do meu lado, vem contar história Que é muito cedo para ir embora Fala do tempo, fala da cor Que se usava para o amor E quem passava bem naquela estrada E carregava toda a solidão Qual a palavra que afinal calada Ainda gemia no seu coração Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem do meu lado, vem me dar bobeira Diz que foi tudo que é só brincadeira No fim da rua, tudo parou Um vento seco que me carregou Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vem, vem, vai, vai, vai embora Vai, 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 vai embora Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Vai, 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 vai embora Vem, vem, vem do meu lado Conta quem é que sabe o segredo da dor Conta quem é que sabe o segredo da dor Vem, vem, vem do meu lado Deixa eu amanhecer Vem, vem, vem Eu não vou romper De ponto, ponto Vai, vai, vai Vai, vai, vai embora Deixa eu amanhecer Vem, vem, vem Deixa eu amanhecer